Boa tarde, sexto ano B, tudo bem? Gostaria que vocês, ó, dessem um joinha aí. Preciso saber que vocês estão presentes. Acenem com a mão aí, por favor. Vamos lá, galera? Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós vamos revisar o anúncio publicitário, capítulo 9, página 22, tá? Para nós encerrarmos o nosso conteúdo e semana que vem nós vamos iniciar um novo conteúdo, galera. Por isso eu gostaria que vocês prestassem atenção novamente no que eu vou dizer. Quem tiver pergunta, galera, pode elaborar sua pergunta aí que após a explicação eu respondo, tá? Então eu gostaria muito da compreensão de vocês nesse primeiro momento de prestarem atenção aqui, tá? No que eu vou falar, na estrutura, como fazer esse anúncio publicitário e depois eu vou explicar aqui a proposta 2, tá bom? Que mandarei aí na nossa aulinha programada, tá? Então, quem ainda não pegou a aguinha, já peguei em água, coloque do ladinho aí. Quem não foi no banheiro, rapidinho aí, que eu já vou iniciar aí para esse conteúdo. Vamos fazer uma revisão breve aí para nós matarmos esse conteúdo, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para elaborar? Alguma pergunta aí para fazer sobre o anúncio publicitário? Alguma dúvida? Alguma sugestão? E aí, galerinha? E aí, alguém tem alguma coisa a dizer? Tá entrando mais um coleguinha aqui, o Daniel Loureiro. Vamos lá? Vamos iniciar? Eu gostaria que vocês deixassem aberto aí a página de vocês, capítulo 9, tá? Página 22 aí, capítulo 9. Deixem aberto aí essa página aqui. Agorinha nós já iremos utilizá-la, tá bom? Primeiramente, galera, o anúncio publicitário, eu gostaria muito que vocês entendessem o que é, a sua estrutura, né? Como fazer um, tá? Pois bem, galera, como eu havia falado, o anúncio publicitário aí, ele é um gênero textual usado para quê, galerinha? Para promover uma marca, um produto, algum serviço ou alguma ideia aí para um público bem definido aí em um meio de comunicação. Esse, esse é o principal objetivo do anúncio publicitário, tá? A linguagem persuasiva. O que que é isso, professora? Que linguagem é essa persuasiva? Convencer, galera. É a arte de convencer. Quando falar assim, nossa, ele é muito persuasivo, significa que ele tem um dom aí da oralidade, ele tem um certo domínio aí para convencer, beleza? Beleza, galerinha? Então, voltando aqui. Anúncio publicitário é um gênero textual, ele é usado aí para promover o quê? Uma marca, algum produto, algum serviço, né? Ou alguma ideia para um público definido aí no meio de comunicação, tá? Sua linguagem é persuasiva, galera, tá? Persuasiva. O anúncio publicitário, ele ajuda a convencer, convencer o consumidor a tomar uma ação, tá? Que pode se comprar um produto ou contratar um serviço, tá? Tudo bem? Vamos lá. Eu, vamos usar agora uma situação hipotética, eu sou uma empresária e estou tentando aí chamar a atenção do público aí, né? Para o meu produto, para o meu serviço ou para a minha própria marca, tá? E nada surtiu efeito aí dos resultados esperados. Então, eu tentei chamar a atenção de várias maneiras, mas eu não tive sucesso. Então, o que que eu irei fazer? Eu irei contratar um publicitário para realizar um anúncio publicitário. Para quê? Para promover uma ideia, né? Promover uma marca, produto, tá? Algum serviço aí que estará vinculado aí nos meios de comunicação para promover, persuadir o consumidor, tá? Então, galera, o anúncio publicitário aí, ele funciona, meus amores, como um aliado aí para estimular essas relações comerciais, tá? Tudo bem? Para dar uma enginada aí, tá? No seu produto, na sua marca. Então, o anúncio publicitário, gente, ele é muito, muito importante. Nós podemos observar em metrô, né? Aqui não tem, mas em metrô tem bastante. Nós temos os ônibus que tem os anúncios publicitários. Se vocês prestarem atenção, toda vez que vocês verificarem algum ônibus em circulação, prestem atenção atrás do ônibus. Sempre tem algum anúncio publicitário, outdoor, revista, jornal, panfleto, tá? Então, nós estamos rodeados aí, televisão, rádio, sempre tem algum anúncio. Vocês estão no YouTube vendo algum vídeo de língua portuguesa, né? Porque vocês são muito estudiosos. Então, aí vocês estão pesquisando aí o assunto de vocês aí. Aí, de repente, anúncio publicitário, né? Sobre alguma determinada marca ou em relação a alguma ideia, tá? Algum produto. Qual é o intuito? Convencer você sobre aquele produto, tá? Então, nós nos deparamos o tempo todo com esses anúncios publicitários, tá? Gente, o anúncio publicitário é tão, ele é tão importante. Vocês já ouviram falar no Super Bowl, lá nos Estados Unidos? Tem o Super Bowl lá, né? Não sei se vocês... Vocês já ouviram falar? Respondam aí para mim. Sim, não. É um evento conhecido lá, tá? É um evento muito conhecido lá, nos Estados Unidos. Então, gente, o preço... Então, atrai milhões de pessoas, né? O Super Bowl, tá? E pesquisem. Deixa eu só admitir aqui um novo coleguinha. Depois vocês pesquisem aí. No finalzinho aqui eu mostro para vocês o que é o Super Bowl. Sempre tem alguns cantores super famosos que cantam aí no Super Bowl. Um anúncio publicitário, né? Para colocar lá no outdoor, onde tem várias pessoas lá. O preço por 30 segundos de publicidade no Super Bowl, ele custa, galerinha, nada mais do que nada menos, 5, por volta de 5 milhões de dólares. Para vocês terem noção. Para vocês terem noção. Então, vocês imaginem, Copa do Mundo, num estádio que tem lá cartazes de publicidade. Imagine o valor para colocar lá, deixar o seu cartaz, o seu produto, da sua marca lá. Que vai atrair milhões de pessoas. Então, perceba, gente, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá bom? Então, galera, é... De fato, o que é o anúncio publicitário, tá? Então, gente, ele é, como eu havia falado, ele é um desenho textual, tá? Usado aí, meus amores, para promover o quê? Uma marca, um produto, serviço ou ideia aí para um público definido, tá? Para o público-alvo. Ou seja, eu tô lançando sandálias femininas exclusivamente ao público infantil. Então, o meu público-alvo é o público infantil ali, né? As mães ali para convencer a comprar o meu produto. Então, nós temos que estar aí muito direcionados ao público-alvo, tá? Então, nós temos uma linguagem persuasiva. Ou seja, aquela linguagem firme, clara, objetiva, convincente, tá? Nós temos uma linguagem muito convincente, tá? Então, essa linguagem persuasiva, ela ajuda o quê? A convencer aí o consumidor aí, tá? A comprar ou promover uma ideia, tá? Tomar uma ação aí ou contratar algum serviço, tá? Tudo bem? Tudo bem? Como eu falei, gente, nós estamos sendo influenciados aí diariamente. Quando vocês estão assistindo um filme, tá? Na Globo, no SBT, tem um intervalo. No intervalo, aquilo lá é um anúncio publicitário na televisão. Então, perceba que ele tem um curto espaço de tempo. Ele dura aí 15 ou 30 segundos, né? Mostrando aí, né? Fazendo com que você cobre uma ideia, um produto, tá? Uma marca, tá? Tudo bem? Então, gente, hoje nós estamos deparados, né? Como eu havia falado, o YouTube. Tem muito, né? A gente tá lá, super concentrado, estudando lá. De repente, pá! Um anúncio publicitário, né? Então, gente, é internet, né? Redes sociais. Então, assim, estamos aí. Nosso dia a dia aí estão rodeados de anúncios publicitários. Beleza? Vocês vão ao centro? Vocês irão observar aí, como eu falei, no ônibus, panfleto, outdoor, né? Nós temos revistas, rádio e televisão. Então, aí nós temos faixas também. Às vezes, temos faixas aí, né? Anunciando algum produto, beleza? O objetivo, gente. O objetivo principal, claro, que é chamar a sua atenção. Atenção do consumidor, tá? E convencê-lo, como eu havia falado, a adquirir o produto, adquirir aquela ideia. Tudo bem? Então, gente, nós temos meios aí de realizar esses anúncios publicitários, tá? Nós possuímos meios. E quais são os meios de elaborar esse anúncio publicitário? Vocês realizaram a proposta 1, que eu pedi lá para vocês escolherem lá uma das três propostas e realizar o anúncio. Nós vimos, né, na aula passada, como realizar aí, né? Né, gente? Eu falei, não falei? Vamos lá. Já vou retomar isso aqui. Antes, galerinha, eu quero falar para vocês aí o tipo de anúncios que existem, tá? Nós temos os comerciais. Os anúncios publicitários comerciais, galera, eles vão, eles vão, vai referir-se à compra e venda de produtos aí, tá? Ou serviços, ou a promoção de uma marca ou empresa. Então, esses são os anúncios publicitários comerciais. Nós também temos, galerinha, os anúncios publicitários culturais, tá? Que ele vai o quê? Divulgar uma peça de teatro, um show, tá? Algum espetáculo. Não deixe de ser um anúncio, mas ele está voltado para a divulgação nesse âmbito cultural. Beleza? Qual mais, galerinha? Nós temos anúncio publicitário institucionais, tá? Qual é, galerinha? Qual é esse tipo de anúncio? Ele existe aí para promover uma mensagem de cunho social aí, cultural. Beleza? Também nós temos os anúncios publicitários, galerinha, político. Quais são esses, gente? Eles estão aí para divulgar uma ideia ou os próprios agentes políticos, tá? E também nós temos aí os anúncios publicitários religiosos, galera. Que era para... Qual é a intenção? Mostrar ideias ou causas relacionado à questão da religião, tá? Então, gente, esses são os principais aí, meios que nós encontramos aí, diferentes tipos, tá? De anúncios publicitários, tá bom? Existem vários outros tipos de anúncios publicitários, tá? Informados, mas esses são os principais. Beleza? Características. Galerinha, vamos para as características? Vão aí, gente, anotando, quem tiver dúvida aí, já marcando, tá? Vocês estão fazendo um resuminho, lembra? O resuminho. Nós estamos na aula passada, vão anotando tudo aí, depois vocês passam ali, tá? Então, gente, não existe, tá? Uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabecinha. Não existe aí uma... Estruturas padronizadas ali, tá? Para o anúncio publicitário, tá? Ela depende muito do meio de comunicação que será veiculada, tá? Então, assim, nós temos aí... Eu quero que vocês conheçam as principais, tá? Características que geralmente nós encontramos em todos, tá? Então, nós temos aí... Uma linguagem muito atrativa, criativa, persuasiva, tá? Então, ela vai se adequar muito ao público aí que você quer atingir. Nós temos aí textinhos verbais e textos não verbais. Texto verbal, tá? O que que é? Texto verbal é o uso das palavras, tá? E o não verbais? É o uso das imagens, dos códigos, tá? Nós temos os verbos empregados no modo imperativo. Qual é, professora? Aquele que exprime em ordem, ó. Confira essa promoção. Então, compre isso, garanta já o seu, beba isso, tá? Então, essa, esse é o dos meios aí utilizados, os verbos, né? Utilizados no modo imperativo, tá? Tudo bem? E sua estrutura, galerinha? Primeiro, nós temos um título aí muito atrativo, tá? Ele tem que... Você tem que olhar e tem que chamar atenção. Tem que chamar sua atenção. Então, o título, galerinha, ele é um dos elementos que mais vão chamar atenção aí no seu anúncio publicitário, tá? Tudo bem? Então, por isso, galerinha, vocês tem que ter, ser muito objetivo e tem que atrair aí nesse primeiro momento. Tem que despertar o interesse de que ele leia e fala, nossa, que legal, né? Então, assim, é fazer com que ele sinta, assim, ele olha. Quem nunca pegou um cartaz, um panfletinho, olhou e mal olhou e já descartou? Agora, dependendo aí do título, você olha e você fala, nossa, que interessante. Aí você já começa, né? A prestar mais atenção, beleza? Então, galera. Segundo, o item muito essencial, a imagem, cara. Gente, mas a imagem, ela pode ser o quê? Ela é opcional. Pode ver, pode ver, vocês podem ver produzir anúncio publicitário que não tem imagem. Mas a imagem, ela é um meio de ilustrar aí, tá? O que a empresa quer vender, tá? Seja o quê, gente? Através de fotografias de uma imagem ou até mesmo vídeo, tá? Então, assim, galera, quanto mais criativo, diferente ele for, mais ele vai se aproximar do seu objetivo, que é o quê? Persuadir o leitor, tá? Tudo bem? Corpo do texto. É aqueles textinhos que nós temos ali, né? Gente, no corpo do texto, a ideia sugerida no título ganha vida. Agora, no corpo do texto, é preciso que você desenvolva aí para que também proporcione uma interação com os seus intelectores, tá? E a linguagem, gente, como eu utilizo da linguagem aí nesses textinhos no corpo do texto? Gente, ela tem que ser adequada ao público, né? Se você for fazer um panfletinho ali para cunho infantil, o cunho infantil ali, você tem que ter uma linguagem mais, né, mais simples possível, tá? Então, assim, as frases serão curtas, claras, objetivas e, é claro, elas serão muito persuasivas, né? Gente, nós temos que ter cuidado com essa questão da nossa identidade visual que o seu anúncio proporciona, tá? Então, qual que é? Vai funcionar como assinatura da sua empresa, tá? A assinatura aí do anunciante da sua empresa, tá? Então, percebam, na página 22, esses três cartazes aqui, olhem aí, nós temos assinatura, tá? Da empresa que está fazendo esse anúncio. Então, gente, essa aí é uma oportunidade para explorar as suas cores, o seu slogan junto à marca e dando a sua personalidade, tá? E oferecendo aí, galera, alternativas para o contato, caso alguém queira fazer aí um novo anúncio aí do seu produto, tá? Tudo bem? Tudo bem, galera? Vocês não estão perdidos, né? Gente, vocês estão bem? Acenam aí para mim. Professor, estou viva! Estou viva! Joinha! Galerinha, vamos lá! Então, gente, para criar um anúncio publicitário aí com muito sucesso, tá? Você precisa aí considerar o local no qual será anunciado o público-alvo em questão. Então, isso é muito importante, tá? Vai ser o quê? Na televisão? No rádio? Internet? Então, assim, vocês têm que analisar, tá? Essa questão, tudo bem? Então, assim, definiu aí o público-alvo do seu anúncio, tá? Pois bem, vamos começar a desenvolver aí, tá? Vamos definir aí o que é necessário, tá? Podemos fazer aí pesquisas aí para entender, tá? O público-alvo, as suas características, tá? Tudo bem? O que a tua empresa tem em comum aí com essas pessoas, tá? O que a sua empresa tem a oferecer, tá? Beleza, Dani. Dani, eu estou aqui, professora. Isso aí, gente. Não me deixem sozinhas. Não me deixem sozinha, galera. Não gosto de ficar sozinha. Gente, vamos lá. Quanto mais informações sobre o público que vocês, né, que conseguir ter aí essas informações aí, ela é muito importante, tá? Então, quanto mais vocês, quanto mais informações vocês tiverem aí do público-alvo, muito melhor e com muito mais sucesso você irá realizar o seu anúncio, tá? Então, gente, vocês têm que destacar o que você considera mais importante, tá? Dessa questão aí do anúncio, tá? Então, assim, você irá convencê-lo, certo? Então, esse anúncio é vantagem para o público-alvo? Então, você tem que fazer algumas análises aí. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí, tá? Lembrando, galera, que vocês podem utilizar também do humor, tá? Pode usar do humor aí para entreter aí o seu consumidor, tá? Então, nós falamos aí, galera, do slogan. Lembram da semana passada que eu apresentei do MEC para vocês? Né? Eu apresentei o slogan, vocês criaram um slogan aí. Então, hoje eu quero falar aqui agora, gente, um pouquinho da proposta 2 que eu vou deixar aqui de atividade de aula programada, tá? Então, vamos esclarecer todas as dúvidas aqui para que vocês não tenham dúvidas na hora de produzir. Nessa proposta 2, galera, ele pede aqui que nos realizasse aqui uma proposta em grupo. Como nós não estamos disponíveis para fazer, para realizar uma tarefa em grupo, nós faremos individual, tá? Vocês irão elaborar uma campanha educativa, tá? Vocês irão fazer uma campanha educativa com cartazes, tá? Com mascote e slogan, tá? E frases de efeito, beleza? Então, ó, escolha um tema de acordo com a vivência de vocês, tá? Na nossa comunidade escolar. Então, será muito peculiar, tá? Será muito particular de cada um, tá? O que você precisa ser, o que precisa ser mais bem propagado, mais evidenciado aí? O que precisa ser mais explorado, né? Analisado, ser visto, tá? Vamos lá, o que será? Descartar o lixo na lixeira? Vocês poderão fazer aí uma campanha educativa, tá? Quem quiser fazer uma campanha educativa sobre o descarte do lixo na lixeira, pode fazer. Agora, tem aqueles que não acham necessário, quer fazer aí, reciclar os lixos inorgânicos. Ou até mesmo, uma campanha educativa de combate ao bullying, tá? Podemos também trabalhar a campanha educativa sobre o incentivo à leitura, tá? Também podemos escolher aqui, estimular os recreios culturais. Então, vocês escolherão, galera. Ai, professora, eu gostaria de falar sobre o outro assunto que não está aqui. Não tem problema, desde que vocês vivenciem isso dentro da escola, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, ó, vocês vão escolher o tema. Vocês irão fazer pesquisas em sites confiáveis. Nosso público-alvo é quem? É um recreio cultural. Ele é meio diferente, Amanda. Ele é... Não é aquele recreio que você tem, que você senta, né? Fica ali sentado, comendo e bebendo. Ele possui o caráter cultural. Ele é diferente. Ele pode trazer o quê? Brincadeiras, dinâmicas, tá? Alguma atividade, 20 minutinhos de passatempo aí, tá? É... De dança. Então, aí você que pode analisar aí, tá? Por isso, vocês têm que pesquisar. Pesquisem em sites confiáveis. Lembrando, cuidado com as fake news, tá? Você vai escolher seu tema. Você pode criar o mascote. Você pode desenhar. Você pode recortar. Você pode montar o seu mascote, tá? Coerente com a proposta que você escolheu. Com o tema, tá? Aí você pode... Aí que fala, ó... Você elabora um slogan bem convincente que vai ser sua marca registrada, tá? E tem que elaborar umas frases de efeito. Umas frases bem legais, assim, tá? Pode trazer um pouco do humor. Lembrando que os verbos são empregados no modo imperativos, tá? Compre, beba, pegue, tá? Tudo bem? Então, o emprego é aquele que exprime ordem aí. Tudo bem? Então, gente, elabore algumas frases de efeito que podem ser utilizadas, tá? Nos diversos cartazes. Tudo bem? Beleza. Não dê mais aqui. Não precisa porque ele pede para que nós colhemos aí na parede da sala, tá? Mas como estamos em quarentena, não podemos realizar neste momento a colagem desses cartazes, tá? Então, no último paragrafinho aqui também não nos importa porque aqui eles dão essa questão do grupo apresentar, né? No mínimo cinco cartazes. Mas vocês irão fazer individual. Cada um fará individual, tá? Professora, eu posso fazer no papel sulfite e colar lá atrás? Pode. Lembrando, quando vocês realizarem, galera, coloquem assim, proposta dois, capítulo nove. Identifique, tá? Coloque. Aula programada, proposta dois, capítulo nove. Coloquem assim no cantinho, tá bom? Tirem uma fotinha bem legal. Vocês podem pintar, tá? Não quero só a lápis, então podem fazer a caneta, faz uma coisa bem diferente. Utilize das cores, da criatividade. Gente, vai que saia aí um publicitário, né? Vai que você, nesse momento, você descobre que você nasceu pra fazer publicidade. Então, vamos caprichar, vamos fazer algo bem criativo, algo que chama atenção, aquele título ali que vão olhar e falar nossa, gente, que legal esse cartaz. Gente, é verdade. Nós temos que persuadir. Nós temos que convencer aí a galerinha da nossa escola, tá? Hipoteticamente, né? Porque isso não vai ocorrer. Mas vocês vão convencer quem? A mim. Isso mesmo. Galerinha, ficou alguma dúvida em relação à nossa proposta dois? Agora é a hora de vocês falarem. Fale. Olha o modo imperativo. Fale. Agora. Fale. Vocês entenderam, gente? Ficou muito claro? A nossa última aulinha em relação ao anúncio publicitário. Ficou claro, meus amores? Como que faz? Como que desenvolve? O que é? Para que serve? Por que que existe? Ficou claro, meus amores? Vocês têm alguma dúvida em relação ao anúncio publicitário? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Amanda. Você quer que eu libero o áudio? Vou liberar o áudio para você, né? Fica melhor, né? Só um minutinho que ele já está liberando para você. Estamos nos nossos últimos finais aí. Professora. Sim, meu amor. Pode falar. Eu estou na dúvida que página e é proposta 3? Não. Não tem proposta 3, amor. Proposta 2 da página 23 que eu acabei de falar. Tá? Não tem proposta 3. É a proposta 2, página 23. Eu vou deixar como aula programada para vocês, tá? Então, eu revisei esse conteúdo de anúncio publicitário. Vou deixar essa proposta aqui como aulinha programada para vocês, tá? Aí vocês escolham um tema sobre o quê? Nós vamos fazer uma campanha educativa. Tá? Então, eu quero que vocês leiam aqui, ó. Criei. Vocês vão fazer um cartaz, tá? Só que vocês podem fazer numa folha sulfite, tá? Ou numa folha aqui no final. Não tem problema, tá, gente? Porque nós não vamos poder colar, tá? Porque a atividade sugere que colhemos lá em sala de aula, mas não tem como. Então, façam mascote, bem bonito, tá? E slogan e frases aí de efeito. Aquelas frases que... Capítulo 9, tá? Capítulo 9. Proposta 2, tá? Proposta 2. Então, escolha um tema, crie um mascote bem coerente com a proposta, tá? Vocês podem trazer alguma ilustração, algum recorte de revista, jornal, ou vocês podem fazer uma montagem ou até mesmo desenhar, tá? Vocês vão elaborar um slogan bem legal, bem convicente, bem criativo. Vocês lembram o que é o slogan, né? É aquela marca registrada aí que quando a pessoa ver, automaticamente ela já lembra do que se trata, tá? Igual o M lá do McDonald's que nós vimos na aula passada. Tá? Então, assim, vocês irão aí elaborar algumas frases de efeito, tá? Para que ela seja muito convicente, tá? Em relação ao tema de vocês, tudo bem? Meus amores, por hoje é só. Finalizamos o nosso capítulo 9. Espero que tenha ficado muito claro a finalidade do anúncio publicitário, como que ele faz, por quem ele faz, tá? Se alguém tiver alguma perguntinha agora é a hora, mas acho que ficou bem claro, né? Porque ele é bem tranquilo, é um gênero bem tranquilo. Semana que vem nós iremos trabalhar a notícia, tá? Vocês irão aí ver a notícia, que ela é diferente do anúncio publicitário, tá bom? Tudo bem? Então, galera, um grande beijo a todos vocês, que a paz de Deus esteja no coraçãozinho de cada um, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, que a paz se estenda aí à família toda de vocês. Obrigada, Amanda, linda! Estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? beijo, Dani, Eric, Amanda, fiquem com Deus, tá, gente? Pode sair, tá? Beijo, gente, até mais!